Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria, bebereis no manancial da salvação e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas dentro dos povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes.